Olha meus amores, tudo bom com vocês? Amores, bora lá cuidar desses pés Vou virar a câmera, gente, vou mostrar pra vocês o estado que tá meu pé, tá bom? Só pra vocês terem uma noção que tá crítico Vou tomar um banho e aí vou fazer um chazinho, gente, de arueira, tá bom? Que a arueira é bom tanto pra desinflamar, como também limpar, desinfeccionar, tá bom? E aí vou botar meu pé dentro e depois eu vou cuidar dele, né gente? Fazer a unha do pé, cortar a unha, passar o hidratante depois nas pernas também Vou mostrar pra vocês como é que tá o estado Olha, gente, esse aqui é o estado da minha perna Eu vou sentar aqui, ó, pra ficar melhor pra mostrar pra vocês Ai, ó Esse aqui é o estado que tá minhas pernas, olha pra aqui Tá vendo? Ó Não sei se dá pra mostrar a parte de trás Ó Tá vendo? Inchado Vamos lá Ó, inchado Tá vendo? Ó E com essas coisas assim, ó Tá vendo? Aí Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tomar banho Vou esfregar bastante ele, né? Pra tirar a sujeira Porque aqui também tem sujeira, né? Aí vou esfregar bastante ele E depois eu vou botar ele na banhazinha, né? De chá de arueira Tá bom? E aí vou deixar ele por uns 30 minutos na banhazinha de chá de arueira E depois eu venho cortando as unhas E também tentando tirar aí o grosso, né? Eu não sei se eu vou conseguir tirar os bifes, né? Os bofes da unha Porque Eu quebrei a ponta do meu Do meu coisa Qual o nome, meu Deus do céu? Do meu alicate E ainda não paguei o moço pra ajeitar Tá vendo? Mas aqui precisa cortar as unhas direitinho, ó Aí vou passar uma setonazinha pra limpar elas Tá bom? Só não sei se vou Tirar realmente aí os bofes e os bifes Mas esse pé tá feio demais, gente Isso aí é um pé de uma menina de 23 anos, viu? Que é a idade que eu tenho, ó Tá parecendo que é um pé de uma trabalhadora Que trabalhou na roça por mais de anos Né? Que não passou hidratante, não passou nada Mas olha isso E eu acho que nem o pé de quem trabalhou na roça A gente tá igual o meu Eu acho que tem gente que cuida mais do pé do que eu Eu que sou desuechada mesmo Fico deixando as coisas, né? Pra depois E digo, ah não, não precisa Eu só fico dentro de casa Não vou sair pra lugar nenhum E aí vou deixando pra depois, gente Meu pé fica nesse estado aí, ó E esses carocinhos assim, gente Esses carocinhos assim, ó É tudo alergia a muruim Tá bom? Aqui, ó Tudo alergia a muruim Que eu fico coçando E aí infecciona e vira ferida Tá vendo? Mas é isso Bora se cuidar Ajuda tá no banho ali Já já eu vou tomar o meu Faço esse procedimento E gravo pra vocês Meus amores Já tô aqui já, gente Com o pé na Na água de Aroeira, gente Já Esquentei Era pra ter botado mais água, né? Mas aí Não ia ficar tão morninha a água Então deixei assim mesmo Deixei as folhas aqui também, gente, né? Pra ir fazendo coisinha aí E vou ficar com o pé aqui, gente Trinta minutos Tá bom? Trinta minutos com o pé aqui Pra Ajudar, né? Tanto na circulação Como também nessas perebas Que eu tô na perna Tá bom? Meus amores Quase uma hora depois E olha agora Como é que tá meu pé, gente Olha isso Ó Tá vendo? Ainda tá com as manchas Ainda tá com as manchas Dos caroços Tá vendo? Mas a unha Já tá bem melhor Eu cortei ela E tentei tirar o máximo De bofe que tinha Bofe, bife Eu sei o que é Que tem na unha Mas eu tentei tirar o máximo Tá bom? E aqui, gente, ó Eu passei Essa pedrinha aqui Eu acho que se chama Pedra de baleia Não é alguma coisa assim Aí eu passei ela Aqui no calcanhar E aqui nessa partezinha aqui também Que já tava tendo Um bocado de Pelezinha morta, sabe? Júlia, gente Ela passou hidratante no pé dela Foi Que ela disse que tava precisando também Aí Aí, gente, agora tá assim, ó Aí eu vou passar o hidratante E vou botar a meia Tá bom? E vou tirar o outro pra vocês verem Peraí E aqui, gente, o outro pé, ó Aí eu fiz a mesma coisa Tá vendo? Ó Eu enchei Passei a pedrinha Tá bom? Fiz Tentei fazer o máximo da unha aqui também Tá com um negocinho preto aqui Umas pelancazinha aqui Deixa eu tirar Pronto Ó Aí eu vou passar O hidratante agora E essa marca aqui, gente É a marca da sandália, tá bom? Porque aqui o sol é muito quente E realmente fica a marca da sandália mesmo aí, ó Oi, meus amores Estou com vocês, amores Bora gravar aqui um pouquinho, né? No final de meia de abrante, gente Vou no mercado que tá tendo promoção de chupa molho De novo Doze reais e noventa e nove o quilo Tô indo lá pegar uma peça pra mim, né? De chupa molho bem carnuda Bem deliciosa Fresquinha Maravilhosa E também comprar ceboa Tomate Alho E a areia da gata, gente Que eu ainda não comprei Então vai ter que comprar Aí se sobrar, gente Eu tenho que comprar um desinfetante aqui pra casa Porque não tem Mas se sobrar, tá bom? E ovos Também que eu quero fazer Um pão Só que precisa de ovos Então eu vou ver, né? E, gente, hoje vai ser aqueles dias Entendeu? Que a gente vai pra rua Na fé e na coragem Mas por que isso? Porque minha menstruação desceu, gente Meu boi desceu E aí Eu vou pra rua Na fé e na coragem Porque A minha coisa é muito forte Entendeu? E é por isso que eu ficava tomando remédio Remédio, remédio direto Só que como eu tô correndo atrás da minha laqueadura Aí os médicos precisam saber Qual é o dia da última menstruação Entendeu? Porque senão eles ficam Oxi Mas como assim? Não sei o que e tal Entendeu? Ainda mais porque O remédio que eu tomava a injeção Era pra quem amamentava Então já não tava dando mais resultado em mim Porque eu tomava ele Desde quando o Júlia nasceu Desde quando ela fez um mês de idade Que eu tomo ele Tomava, né? Ele Mas aí parei E como eu não tô me relacionando com ninguém Aqui E como eu não tô me relacionando com ninguém Gente, né? E tô na correria aí da laqueadura Então eu parei de tomar Só que eu já tô arrependida Entendeu? Já tô arrependida Porque desce Que desce Que desce Que desce E parece que nunca acaba E é horrível Ela querendo se mostrar Subindo em cima do sofá Entendeu? E aí eu já tô aterrorizada Mas Né? Enfendeu logo mais Essa laqueadura sai E também, gente Quando a laqueadura sair Eu não sei se você sabe Mas a mulher continua menstruando Porque a única coisa que vai Tirá-lo É a ligação das duas Trompas Tá bom? Mas a menstruação Continua descendo da mesma forma Porque não vai arrancar o útero Da mulher Só vai arrancar as duas Trompas Tá bom? Mas já é uma eficácia Bastante aí 99% E os 1% Eu faço o quê? Eu compro Mas compro em mediu Na farmácia E vou continuar tomando Dicocepcional Eu sou besta Eu sou Ai, ai Vambora Amores Voltei Gente, eu falei pra vocês Que eu ia gravar Comprando as coisas Eu não gravei, gente Ah, Renata, por quê? Porque eu ainda não peguei confiança De gravar aqui na rua De Vila de Abrantes Entendeu? Eu não peguei Eu não peguei confiança, gente Então eu não gravei Na rua Deixa eu tirar minhas Folhinhas do sol Porque o sol tá muito quente Muito quente mesmo, gente Eu vim de uma da rua agora E eu vi Que ele tá muito quente Tirar aqui minhas bichinhas Só pra mostrar pra vocês O que eu comprei E os valores Porque eu sei que vocês estão De olho nos valores, né? Vocês não querem saber O que eu compro Ou deixa eu comprar Vocês querem ver Os valores das coisas Que eu compro Que é isso que interessa a vocês Então deixa eu virar aqui Aqui, meus amores Essas foram as coisas Que eu comprei Com R$41,00, tá bom? Aqui, ó Comprei tomate e cebola Assim, ó Veio mais cebola Do que tomate, né? Mas tudo bem Aqui, ó Tomate e cebola Aí aqui eu comprei, gente Duas calabresas Aqui deu R$10,67 Pra fazer feijão Aqui dá pra quatro feijões Corto no meio aqui, ó Dá pra fazer um Um Dois Quatro Tá vendo? Aqui Vocês entenderam Aí eu comprei o repolho, gente Porque eu tô com a vontade De comer salada de repolho Com maionese Júlia não gosta Ó Ela não gosta, gente Mas eu amo salada de repolho Com maionese E eu tô com muita vontade De comer Então eu comprei Aí aqui eu comprei alho, gente Ó Comprei nesse saquinho Assim, ó Dois saquinhos aqui Deu R$2,35 E esse daqui Deu R$2,24 Tá vendo esse saquinho assim? Comprei já assim mesmo Tá bom? Aí aqui eu comprei, gente Ponta de agulha Eu fui lá pra comprar Chupa molho Só que o chupa molho De lá não tava tão bom Tá bom? Então eu peguei Ponta de agulha mesmo Peguei R$16 Aqui R$16,12 De ponta de agulha Que aí dá pra cortar Bem pequenininha Fazer cozida Com macarrão Dá pra fazer no feijão Também Dá pra fazer fritinha Tá bom? Pra diferenciar um pouquinho Aí só do feijão E a areia da gata, gente Porque tava precisando Porque Deixa eu mostrar pra vocês, ó Já não tem quase Mais nada aqui, ó Tá vendo? Já não tem quase Mais nada na areia dela Então eu vou fazer o que, gente? Sempre quando eu Compro a areia nova Eu jogo essa areia fora Tá bom? E aí lavo O recipiente E boto a areia nova E faço isso Ok? E aí ela ama, gente Ela fica deitada na areia E tudo mais E agora, gente Eu vou fazer o que? Eu vou guardar Esse tomate Porque não vai dar tempo Que eu lavo eles todos Aí eu abro Tiro a semente Corto e congelo Com a cebola Eu faço a mesma coisa Só que agora não vai dar tempo Porque eu preciso ajeitar As coisas pra ir pro curso Tá bom? Que já são 10 e pouquinha E eu ainda não ajeitei nada Então Eles vão ficar aqui mesmo Tá certo? E aí Quando eu voltar do curso Eu ajeito eles Ok? Deixa eu pegar aí A calabresa A carne Botando na geladeira Aqui, ó Espera aí, meu amor E é o que, mulher? Seu prato cheio de ração aí Só vai grande Ai, gente Com a mão só e barril Pronto Vou botar aqui Vou botar a carne aqui No congelador E botar Posso pegar Esse suco? Tá aí? Marango? Tá onde? Aqui, ó Traz Pode Ah, é porque ela não podia mexer na geladeira Gente, porque ela tinha acabado de volta da rua Aqui, ó A ração da gata aí, ó Cheio de ração E ela quer que bote mais, amor Suco Quase eu ia te machucar E agora, gente Deixa eu resolver aqui a vida de rua Que é tirar a areia antiga Lavar o recipiente Pra botar areia nova Já já eu volto Os amores Já varri o chão aqui da casa Tá bom? Não tava tão sujo Mas só pra prevenir, né? E já botei a areia da gata Tá bom? Aqui, ó A areia novinha Cheia Que antigamente tava vazia E dando pra ver o fundo E eu lavei também, viu, gente? A vasilha antes de botar areia Porque não adianta botar uma areia nova E não lavar a vasilha, né? Então, lavei E deixo aqui no sol, gente Porque, né? Eu lavei Minha mãe fala que é bom Deixar as areias dos gatos no sol Então eu deixo Tá bom? Aí sobrou ainda o restinho Porque se eu botasse toda Ia ficar até a boca E a rua ia jogar mais areia fora Do que guardar, né? O que ela faz Então eu deixei aqui metade aqui, ó Tá bom? Pra quando aquela for sujando Aí eu tiro e boto essa outra metade Ok? Agora, gente Eu tenho que lavar esses pratos Guardar esses E tirar minhas toalhas de prato Da água com que boa Tá bom? Porque senão elas podem Aprodescer e estragar Estragar não, gente Ai, meu Deus do céu Pera aí Ela pode aprodescer E aí rasgar Tá bom? E vou tirar esse aqui também, gente Que já tá Ah, eu tinha botado o pegador aqui Que foi, Júlia? Que o Luá fez? Ela tá com o meu papai Ô, Luá Faz isso não, mãe Ela ama esse paninho, ó Pra ficar brincando Pera aí, amor Licença, Júlia Licença, mãe Vai se sentar Pronto Aqui E Aqui Já tá sequinho Aí eu já boto no lugar, né? Não, mãe Poxa, é assim, gente Porque eu só tenho esse de cozinha E o de Natal, né? Só que o de Natal Eu não vou botar agora Eu só vou botar no Natal Ela já tira do lugar, gente Ela gosta do antiderrapante Que tem embaixo Aqui Ó E a coisinha dela Chega, enxotada Eu só vou botar mais água Que tá muito calor Ela tá bebendo bastante água E eu boto água com gelo Pra ela, viu, gente? Porque Só água da torneira Normal Não vinga aí Passar o calor dela, não Ainda mais ela Que é cheia de pelo Mas agora, gente Eu vou fazer o quê? Tirar esses panos daqui Esses panos de chão Que também já secou Que foi que eu passei O pano no chão ontem Aqui Essa roupa de Júlia aqui Que tá suja Tenho que lavar E aqui são os panos de chão Vou botar aqui Tá bom? Após Coisa gostosa Sim Aí isso aqui também Já tá lavado, gente Que é o Jogo americano Vou botar aqui E agora É lavar os panos de prato Outra coisa Minhas banderolas E as banderolas de minha filha Já tão secas Peraí Eu pego a dela com a mão Pronto Aqui E as minhas Eu pego com a outra mão Entendeu? Essas daqui já tão secas Aí hoje a gente vai tomar banho E vai lavar mais banderolas, gente Porque a gente é assim A gente lava no banho Entendeu? Meus amores Eu vou estar ali Brincando com gelo, gente Que eu boto na água dela E Aqui, gente Eu já ajeitei, ó Lavei todas as panelas Que estavam pra lavar Tá bom? Já estão aqui todas lavadinhas Aqui, gente Cortei o repolho E botei na água Com que boa Tá bom? Agora aí da questão A que boa tem que ser Específica pra alimento Ok? Na que boa mesmo Na água sanitária Na vasilha da água sanitária Que eu ia falando Se serve pra alimento Ou se não serve E aqui eu comprei Servi Então Eu botei aqui Um pouquinho só Menos de uma colher de chá Nessa água aqui Tá bom? E deixei aí um pouquinho Aí aqui eu já machuquei o alho Que vai ser pra fazer A salada de repolho Que é uma salada picante Sabe? Que aí minha mãe bota alho E maionese Fica uma delícia Mas aí eu vou deixar aqui Uns 30 minutinhos Aqui na água Pra matar todos aqueles Bistinhos transparentes Que tem no repolho Tá bom? E aí depois eu enxago Passo a água de novo Enxago de novo Quando ela tiver Sem água nenhuma Eu boto o alho E boto a maionese Fica uma delícia Gente E aí Pra a gente almoçar hoje Tem feijão Tem macarrão Ó Aqui tem um ranchinho De feijão Aí aqui tem Arroz Arroz Isso aqui eu não sei O que que é Deixa eu abrir Ah Restinho de comida Que eu vou comer também Pra não jogar fora Aqui Aí aqui Gente Nessa vasilha Tem macarrão Tá bom? Nessa vasilha aqui E Aqui é restinho De comida também E aqui tem mais feijão Gente Nessa vasilha aqui Então tem Júlia pode comer Feijão com arroz Feijão com macarrão Ela escolhe Tá bom? E ainda tem Feijão Com feijão Aí ela vai escolher Aí aqui é um Suco Peraí Deixa eu ver Se eu não esqueci De mais nada Peraí Meus amores E é isso O vídeo de hoje Gente É fiz a salada A salada já acabou Eu acabei não mostrando Pra vocês Gente Mas tá bom A delícia Tá bom A salada de repolho E ainda tem repolho aqui Mas Hoje eu vou fazer Uma receitinha também Deliciosa Que minha mãe fazia Na casa dela também Tô só esperando A carne descongelar Aí Pra eu gravar pra vocês E amanhã eu posto Aqui no canal Tá bom? Mas é isso Um beijo E até o vídeo de amanhã Tchau Tchau Tchau